Ou faz que nem o doido que estava no asilo, no hospício, dando cabeçada na parede E ele começava Assim ele fazia o tempo todo Aí alguém perguntou, escuta, por que você fica dando cabeçada na parede? É gostoso a hora que para Então não dá cabeçada O pecado é isso, é a gente ficar dando cabeçada na parede Então, qual é a primeira coisa que o encardido faz? Engana a gente Faz a gente de anta Faz a gente de bobo É verdade? Porque se não fosse isso, ele não conseguiria levar a gente a pecar Abre a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 3 Lá conta a história do pecado Eu sei que hoje em dia o povo não gosta que fale em pecado Mas tem que falar em pecado Porque enquanto a gente não tem coragem de Pregar a redenção e a libertação do pecado Nós ficamos aí nessa religião da nova era ainda Gênesis capítulo 3 É o antigo testamento, filha